Você sabia que existe uma floresta do suicídio? Um lugar sombrio, frio e assustador, onde as pessoas vão para se matar. No vídeo de hoje você vai conhecer a macabra Aokigohara, a famosa floresta da morte do Japão. Mas antes, se você ainda não é inscrito, arrasta a tela e um pouquinho pra baixo, dá um clique nesse botãozinho vermelho de se inscrever e faça parte aqui do nosso canal. E também, se você é um fodinha, pode deixar logo o seu joinha. E agora, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Fala galera, eu sou o Daniel Molo. E recentemente, o youtuber americano Logan Paul postou um vídeo aqui no YouTube que gerou muita polêmica no mundo inteiro. No vídeo, o Logan foi para a floresta de Aokigohara e acabou encontrando uma pessoa enforcada na floresta e resolveu filmar e fazer alguns comentários em cima dessa pessoa. E a reação e os comentários deles chocaram a internet, causando muita polêmica. Principalmente a respeito do tema suicídio, que querendo ou não é algo que deve ser discutido, que é considerado um grande tabu. Pra quem nunca ouviu falar sobre a floresta de Aokigahara, ela fica no Japão. E apesar de ser conhecida como Floresta do Suicídio, o seu nome significa Mar de Árvores. A Aokigahara fica aproximadamente a 115 quilômetros de Tóquio, capital do Japão. E o tamanho dessa floresta é de 38 quilômetros quadrados. Apesar de ser um ponto turístico, o lugar é tão tenso que logo na entrada existem várias placas motivacionais com várias frases para impedir que as pessoas se matem ali. Porque na realidade existem muitas pessoas que vão a turismo do suicídio pra lá. Elas vão pra esse fim. Por ser um lugar bastante conhecido, a galera fala assim, Ah, eu vou pra lá. Eu vou pra lá me matar lá. Há placas dizendo a vida é um dom precioso. Outras placas como, pense em seus pais, filhos, não sofra sozinho, peça ajuda. Existem também placas com número de telefone de dias que ajuda, de pessoas que realmente estão lá no fundo do poço e tem um número, liga, a pessoa vai te ouvir, vai te aconselhar, vai conversar com você, vai te motivar a não fazer aquilo. Se você realmente quiser, né? Realmente. Existem milhares de placas na floresta pra tentar ajudar as pessoas e fazer com que elas se sintam melhor. E principalmente pensem a respeito do que elas iriam fazer lá. Se elas vão continuar com aquilo, se realmente queriam, se é por algum problema que pode ser solucionado. Pra vocês terem uma ideia, essa floresta é o segundo lugar do mundo com mais suicídios. só perde para a ponte de São Francisco. Golden Gate. Isso. Que lá a galera vai... Galera vai lá e se joga de lá. Apesar de ser bastante grande, o lugar é totalmente deserto. Não tem animais, só tem as pessoas mesmo que resolvem ir lá e conhecer. E o mar de árvores. E o mar de árvores, né? Porque a floresta é lotada de árvores. Em outras palavras, galera, aquela floresta típica de filme de terror, sabe? Que tem um monte... Gruta, caverna, pedra... Gruta com pedra, as árvores tristes... Silenciosa... Sombria, é isso mesmo. E essa fama do suicídio que a floresta tem não é de hoje. Segundo relatos, há muito tempo, a floresta era usada para abandonar idosos e pessoas com problemas mentais. Tipo assim, você tinha algum parente seu que você não estava aturando mais, você jogava ela lá na floresta. Pesado, hein, gente? Nossa, sem noção alguma. Era mais fácil pra eles deixar na floresta do que cuidar. E foi aí então que começou essa relação da floresta com a morte, né? Que ela ficou conhecida como a floresta da morte. Mas inicialmente era relacionada à morte e não suicídio. A história do suicídio começou a partir dos anos 60, quando uma antiga novela japonesa chamada Kuroi Jukai mostrava um casal se suicidando nessa mesma floresta. No último capítulo da novela, o casal foi lá e se matou nessa floresta. E desde então, rolam tantos suicídios nessa floresta que em 2003 o governo parou de publicar as estatísticas dos mortos encontrados em Alkigahara. Porque levantando os números, a galera ia ficar sabendo que muita gente morre e aumentar ainda mais o número de gente que iria se matar, né? E mesmo com esse feito do governo, as placas, o disco e denúncia e tal, no ano seguinte, 2004, mais de 108 pessoas se mataram na floresta. Se você procura na internet e quiser saber quantas pessoas morrem por Alkigahara, você vai encontrar um número de 50, 70, 100. Na verdade, os números são bem maiores, pois não são divulgados por ninguém. Então, realmente, não sabemos o tanto de pessoas que vai lá. Segundo psicólogos que estudam o comportamento das pessoas que se matam ali, as pessoas se suicidam na floresta para dividir o mesmo lugar com outros suicidas. Tipo, ah, aqui é um lugar onde pessoas se matam, então eu vou me matar aqui também para pertencer ao mesmo grupo de pessoas. Para elas não terem uma situação de morrer sozinha, no caso, né? Sabe? Se suicidar junto com outras pessoas que se suicidaram. É, o lugar onde outras pessoas vieram e fizeram a mesma coisa. E como já falamos antes, galera, a floresta é um lugar turístico, então tem trilha, caminhos diferentes, tá? Não é um lugar para você ir se matar. Na verdade, é um parque que transformou, né? Culturalmente. Então não significa que se você for para lá e começar a andar, facilmente vai encontrar um corpo pendurado ali. É possível, mas não é uma coisa que acontece todo dia. É, não é a atração principal da floresta, digamos assim. Até porque também o governo vai lá, tem que limpar, retirar os corpos, enfim. E é claro que um lugar cheio de mortes e suicídios estaria cheio de histórias e assombrações. Quem mora perto da floresta mantém distância e acredita que o lugar é mal-assombrado. Cheio de espíritos malignos, chamados de Yurei. Yurei seriam espíritos perturbados de pessoas que tiveram uma morte não natural, uma morte trágica, um suicídio, alguma coisa assim. Perturbados, esses espíritos voltariam para o nosso mundo e ficariam vagando pelos locais onde eles morreram. E ainda no folclore japonês, existe um outro demônio conhecido como Tengo, que também assombraria a floresta. Um monstro de olhos esbugalhados, nariz grande e poderes paranormais. Lembrando, galera, que estamos fazendo esse vídeo porque vocês pediram muito. Sem dúvida, é um dos vídeos mais pedidos dos últimos tempos. Tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais só tinha Alkigahara, Alkigahara, Floresta do Suicídio, faz um vídeo sobre. Então a gente resolveu pegar algumas informações e trazer para vocês um assunto bastante delicado. Triste, trágico, mas é para vocês conhecerem. E algo que deve uma atenção, deve ser falado sobre o suicídio. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você pediu, deixa três likes. Porque eu vou fazendo até o seu pedido virar realidade. Com certeza. E faça mais vezes como vocês fizeram. Comente, explode. Se juntam a galera e falam que queremos esse vídeo. Eu quero esse vídeo aqui, esse tema aqui. E quando a gente vê que muita gente está pedindo, a gente vai fazer. E não vai demorar muito igual a gente demorou para fazer isso não. A gente vai fazer rápido. Então já pode começar aí. Se tiver alguma ideia, vai spamando aí nos comentários. Tem desúdios aqui na tela, tá bom? Dani Molo, Lucas Marques, se você sabia vídeos também. Segue a gente lá, galera, e vai lá e fala se você gostou do vídeo, o que você achou. Obrigado aí por ter feito o vídeo. Enfim, deixa um comentário positivo, beleza? Fios por aqui. É isso tudo, pessoal. Valeu! E aí